Esse aqui é o tripé modelo FT-170TR. Esse tripé tem um ajuste de altura que tu consegue regular ele de 90cm no mínimo até 1,70m, tá? O padrão velho dele, que é a distância entre os furos onde tu vai fixar ele na televisão, consegue chegar até 40cm na horizontal por 40cm na vertical, tá? As televisões até de 75 polegadas estão vindo com esse padrão de furação VESA, tá? Mas o que define a compatibilidade do suporte contra a televisão é o padrão VESA ser compatível, ou seja, ter o VESA até 40cm por 40cm e pesar até 30kg. Porque a capacidade de carga desse tripé é 30kg, tá? Ele também tem uma inclinação de 8 graus, tá? Vou mostrar aqui a lateral pra vocês, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tu consegue inclinar a tela 8 graus pra baixo. Tá vendo que esse suporte é super leve, eu consigo segurar ele com uma mão só. Então ele é muito prático também pra uso em eventos. A gente tem bastante clientes que compram ele quando participam de feiras e tal. E também pra casa, tá? Às vezes tem algum cliente que diz, ah, eu posso comprar um suporte que seja fácil. Eu vou levar minha televisão de um lado pro outro. E aí eles sugerem comprar dois suportes do mesmo modelo. Aí tira de um, coloca no outro. Aí tu vai ter que ficar instalando de um pro outro. Comprar dois suportes. Então a gente indica esse daqui. Porque tu consegue passear com ele pela casa, né? As televisões estão vindo super leve. Por exemplo, mais de 32 polegadas. Pesa 3kg as novas. E esse suporte também é levíssimo. Então é bem prático, é bem versátil, tá? Pode ter uma TV na tua casa e levar pra tudo que é lá. Então vamos filmar ele agora aqui, mas de perto nos detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Vou deixar o QR Code aqui na tela também. É só apontar a câmera que vai direto pro WhatsApp. E o nosso site é www.lojafixatec.com.br É só apontar a câmera que vai vir aqui. E o nosso site é um... E aí